Olá, teve início em todo o estado a operação verão da Defesa Civil. O objetivo é reduzir danos causados pelas chuvas, vendavais e enchentes típicos dessa época do ano. Outra preocupação é evitar mortes. No ano passado, um jovem de 24 anos morreu em Bauru ao ser arrastado por uma enxurrada na Avenida Nações Unidas. Em todo o estado, a operação segue até o dia 30 de março. Em Bauru, vai até a metade do mês de abril. A Defesa Civil da cidade informou que já está em estado de alerta com profissionais treinados e equipamentos disponíveis para eventuais ocorrências. O serviço será oferecido inclusive no período das festas de fim de ano. Em caso de emergência, a população de Bauru pode ligar para o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou para a Defesa Civil. Anote o número 96510304. O Nesp Informa volta a qualquer momento com outras notícias.